Chay, como eu faço para tirar 200 pontos na competência 1 da redação do Enem? Oi, redialunos, tudo bem? Eu sou a Chay, profeta de português aqui da redação online e eu vou te ajudar hoje a tirar 200 pontos na competência 1 para a gente tirar juntos mil pontos na redação toda do Enem lá no dia 21 de novembro, no primeiro dia da aplicação de provas que tem a redação do Enem. Aproveita que você está aqui, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações porque é muito importante que você assista todos os nossos vídeos aqui, que tem uns quintas, domingos, que você também acompanhe as nossas redes sociais e que você, claro, corrija as suas redações. Isso é muito importante, isso é básico, isso é primário. Você precisa acompanhar a plataforma e corrigir para que a gente entenda o que você errou. Eu, enquanto corretora do Enem, posso te adiantar que lá na competência 1 você pode ter alguns desvios, alguns erros e ainda assim tirar 200, tá? Não é porque você cometeu um ou outro erro, desvio, que você não vai tirar 200 pontos. Isso aí é um mito, tá? As pessoas dizem que você tem que acertar tudo, todas as palavras, todas as construções para tirar os seus 200 pontos na competência 1. Lembrando que a competência 1 vai olhar realmente a norma culta, as palavras, as estruturas, tá? É o errar o português. Se você errou o português, você começa a perder ponto na competência 1 que vale 200, né? Eu sempre digo assim que, pra mim, a competência 1 é a que você tem obrigação de tirar os 200 pontos. Porque se você não sabe uma palavra, você substitui, tá? Se você tem dúvida de um acento, você substitui. Você relê e consegue entender que aquela vírgula não está bem posicionada. Então ela é uma competência que, mesmo que você não saiba nada do tema, você não pode errar para não ter problemas futuros. Tem gente que me diz assim, Chai, então me dá uma ajuda aí para eu tirar 160, pelo menos, 140, 120. Eu não tenho como te dizer como você alcança os 160. Eu tenho que te dizer como você alcança os 200 pontos. E aí, a partir dos teus erros, né, é que você vai ter descontos, né? Como são vistos esses erros e como o corretor do Enem olha para esses erros? A gente permite que você tenha um erro estrutural e dois desvios. Seria isso, Chai? Um erro estrutural é da parte sintática, a parte de vírgulas, a parte da construção, a parte das orações. Então a gente permite que ali você tenha um erro de estrutura, tá? E até de significados, beleza? Em alguns momentos, quando você fala uma palavra que ela não se encaixa bem, a gente não considera que ela é uma palavra errada, mas a gente considera que ela é uma palavra que está em uma posição errada, porque ela não faz sentido ali, né? Digamos, você troca o mas por o mais, quando você quer utilizar um porém, né? Aí você fala mais. Mais não é uma palavra errada, mas se ela estiver em uma posição de conectivo, aí ela se torna uma palavra errada, porque a posição dela e a estrutura não combinou, tá? Depois disso, você é permitido dois desvios. Seria os dois desvios. Uma crase, um acento, um hífen, né? Aí você volta aqui nos vídeos que tem e você olha o meu vídeo sobre crase na redação do NEM, o meu vídeo sobre porquê na redação do NEM e o meu vídeo sobre hífen na redação do NEM, tá? Tudo aqui embaixo. Então você dá uma olhadinha nisso, porque esses são desvios, beleza? Então se eu cometer uma estrutura e dois desvios, eu tiro nota mil? Tira, porque tem redação que cometeu isso e a gente ensinou. Tudo bem, vai ser nota mil sim. Passou pelas duas bancas e as duas bancas falaram, ok, vai ser mil e não é que aceitou. E foi mil, porque não é isso só que define a sua pontuação, tá? Então assim, o legal é você não errar, mas se você, porventura, colocou um erro lá, não desespera. Ainda dá pra tirar os 200 pontos, só que você não pode passar de 3. Por isso a importância de você planejar, rascunhar, ler o teu rascunho antes de passar para a folha oficial. Porque se você também não ler o teu rascunho, não vai arrumar o que tem de errado, tá? Não vai adiantar. Ai, passei a limpa e agora eu olhei. Não, não tem mais o que fazer. Então cuida com isso, vale 200 pontos, a competência 1 é você acertar a língua portuguesa, ok? Então foca na leitura, olha para as palavras, tenha consciência que talvez você não saiba aquela palavra, mas tem recurso porque existe sempre os sinônimos e por isso é importante de você trabalhar na sua mente os sinônimos. chai, eu não posso repetir nenhuma palavra, é interessante não repetir, tá? Mas isso aí já é assunto para outro vídeo que também vai ter aqui no canal a respeito da competência 4 e essa história da repetição, quando pode e quando não pode, beleza? Te aguardo no próximo vídeo. Não deixa de seguir a gente, olhar na sua plataforma, corrigir a sua redação para que eu consiga te ajudar a chegar aí no meu, tá? Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo.